Gente, só tem estela nesse carnatal. Olha só quem tá comigo, Gominho. E aí, Gominho, primeira vez no carnatal? Primeira vez no carnatal. Na cidade boa, na minha casa está linda 25 anos, de puro sucesso. Quando me convidaram, eu fiquei tão feliz de vir. Tá gostando do carnatal da nossa festa? Tô amando. E a felicidade, a festa de hoje, porque tem beveta, uma coisa boa. E a cidade, já conheceu a nossa cidade ou chegou hoje? E aí, vai querer voltar mais pra curtir nossa festa? Se Deus quiser mesmo, eu quero estar aqui sempre. E os outros dias carnatal, vai estar com a gente? Tô, tá. Cara, eu vou falar pra um homem na TV. Quando vem, eu vou falar pra um homem na TV. Esse ano agora você vê? Beijo pra vocês.